Olá minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita, vou fazer uma farofa aqui bem gostosa, então bora lá. E esse vídeo é em collab com Samara, ela também vai fazer uma receita no canal dela, uma receita bem gostosa. Então vai ser aqui o primeiro link na descrição, vai ser o link do canal dela. Então já vão lá no canal dela e se inscrevam lá pra assistir a receita dela e reproduzir em casa também. Quem fizer essa receita, poste e me marca no Instagram, é muito boa, muito mesmo. Então bora lá. Os ingredientes estão aqui, ó. Vou usar óleo, já coloquei. Uma cebola grande, picada, é bom com bastante cebola, esse potinho tava cheio. Aí eu vou usar uma cenoura ralada, vou usar dois sazons, eu não uso muito sazons nas comidas, mas eu vou colocar nessa receita sazons. Mas se quiser, não precisa colocar, tá? Vou colocar um pacotinho de milho, já tá aberto. E farinha, aí tá aqui, vou refogar bem refogado, colocar a farinha. Quando estiver pronto, por último, eu coloco o milho e o sazons. Então, quando desligar, é que eu coloco a cenoura. Aí eu vou ralar aqui a cenoura antes de começar a fazer. Ralei a cenoura, ó, usei esse lado aqui. Também ralei meu dedo, dei um corte bem grande. Aí uma cebola grande, ó. Aí o seguinte é, uma cenoura, milho, sal, o sazons, cebola e óleo. E a farinha. Aí vai refogar bem. Vou refogar bem a cebola. Vou pegar uma colher. Refoga bem a cebola, até ficar bem douradinha. Se vocês ouvirem alguns barulhinhos, é os meus bebês. Olha, a cebola tá assim. Aí eu vou colocar a farinha, vou colocar uma quantidade boa. Mas você vai colocar o tanto que quer. Eu vou colocar aqui uns meio quilo. Meio quilo de farinha eu tô usando. Aí você vai mexer bem aqui a cebola. Ou a farinha. Isso aqui acaba rapidinho. Ficou uma delícia. Eu tenho um negócio pra contar a vocês. Quando eu fiz na casa da minha mãe, que o pessoal terminaram de comer, falaram que tava muito boa, né? Mas eles falaram que não tava botando esperança, não. Disseram que esse monte de coisa que eu saí misturando ia ficar ruim. Mas no final ficou bom. E realmente ficou muito bom. Eles não confiaram no meu talento, tá vendo? Aí no final saiu uma delícia, mas eles pensaram que não ia dar certo, não. Tá vendo? Aí vai fritar bem aqui a cebola. E o milho é sem a água, tá? Eu tirei a água do milho. Aí vai refogar bem aqui a farinha. Vou colocar o sazon. Aí eles não estavam botando esperança na minha farofa. No fim ficou boa. Muito boa. Eles acharam que iam dar errado. Quando viram misturando um monte de coisa. Só assim, ó, já fica muito boa. Mas o milho é bom que fica molhadinho. E a cenoura também. Aí você prova pra ver se tá bom. Torra bem a farinha. Eu provei aqui, tá boa, tá bem sequinha. Ou ela vai ficando moreninha. Mas não deixa queimar. E eu coloquei na panela bem grande. Fica bom de mexer. Agora eu vou colocar o milho. Coloco todo. Eu amo milho. Por mim eu comia só milho. Como não é época de milho. Aí vai industrializado mesmo. Olha, tá bem misturadinho. Você pode desligar o fogo. Vou posicionar vocês aqui, tá? Desliguei o fogo. E agora eu vou adicionar a cenoura. Não refogar a cenoura. Porque senão a cenoura some. E ela assim, raladinha. Fica uma delícia. Muito boa. Quem não gosta de cenoura, não coloca. Sei de onde saiu essa receita. Mas foi da minha mente. Saí usando o que tinha em casa. E virou isso. Mas ficou muito boa. Ficou uma combinação perfeita. Muito boa mesmo. Olha aqui o resultado. Vocês não imaginam como está bom. Está muito boa. Fica muito gostoso. Muito mesmo. Come aqui. Façam pra vocês ver. Fica maravilhoso. Rapidinho se acaba. Milho, cenoura, farinha, cebola e sal. Muito boa mesmo. E o resultado foi esse, ó. Eu fiz muita. Deu bastante. Mas rapidinho acaba. Porque fica muito boa. Porque fica muito boa. Não fica seca. Fica molhadinha. Fica muito boa de comer. Ó. Que chique. Ficou assim. Ficou assim. Ficou uma delícia. E o vídeo foi esse, ó. Aqui a receita. O vídeo foi esse. E eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau, Javi. Tchau, Maria. Tchau, Javi. Tchau, Javi. Obrigado.